Oi, 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 oi E ae Seu pega céu, oi CTG Churis gravando tudo, tem que especiar Ao vivaz, ei Deu de divulgação, espalha um suave na nave Arrebenta E ela já tá louca, tá safada, safadona Quando escutei esse só, não sei que ela dança É só colocar até o estilo cachorrão Então pega no cabelo, daí dá tapão Ela já tá louca, tá safada, safadona Quando escutei esse só, não sei que ela dança É só colocar até o estilo cachorrão Então pega no cabelo, daí dá tapão Não se é pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo, daí boda Boda, boda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Para tudo Toma, 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 toma 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 De um divulgações arrebenta Tropa da Maquiazia Meu parceiro Gabriel lá do parque industrial Tem que se feitar em Vem com nós, pai E ela já tá louca, tá safada Safadona, quando escuta esse Só não sei que ela dança É só colocada, é estilo cachorrão Então pega no cabelo dela e dá tapão Ela já tá louca, tá safada Safadona, quando escuta esse Só não sei que ela dança É só colocada, é estilo cachorrão Então pega no cabelo dela e dá tapão Vocinha pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo dela e boda Boda, boda Toma, toma, toma Para tudo Toma, toma, toma Tonsinha pra frente, geral que tá na onda Agarrar no cabelo dela e boda Banda, banda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Já segue lá no instagram Arroba lá pegação oficial Berguinho jogador